Hora de falar de informação exclusiva. Quero contar pra vocês que Gabigol e Tite tiveram mais um problema recentemente. Coincidência ou não, Gabigol está fora da partida contra o Penharol na noite dessa quinta-feira. O Flamengo divulgou uma nota alegando que não há lesão, mas o clube optou por poupá-lo, até por conta da presença de uma fibrose. É verdade que o Gabigol no finalzinho da partida do fim de semana já havia sentido. Ele entra nos minutos finais e logo depois acaba sentindo. Nem pode ser substituído, até porque todas as substituições já haviam sido feitas. Mas bora registrar que o Gabigol não vai nem pro banco de reservas nessa quinta-feira e que teve problema com o técnico Tite. Quero dar todos os bastidores e detalhes dessa história que não é nova. Em 2022, quando o Tite não convoca o Gabigol pra seleção brasileira, o Flamengo é campeão da Libertadores e durante a comemoração, torcedores rubro-negros cantam Tite vai se... Tetã, o Gabigol não precisa de você. O Gabigol pega o microfone e reproduz a mesma música. Algo que não caiu bem com o Tite. Contratado na temporada passada, o Tite nunca fez questão de se aproximar do Gabigol e transformou o ídolo do torcedor rubro-negro num grande reserva. Pedro muito bem, sem problemas, até que o Pedro se machuca. E aí que surgem novos problemas. O episódio mais recente me foi contado por um empresário de um atleta titular absoluto do Flamengo. Segundo essa fonte, o Gabigol andou procurando os jogadores mais próximos dele pra tentar montar uma panela contra o Tite. O Tite descobriu essa história e em vez de rebater o Gabigol, sair num conflito, ele transformou esses atletas que poderiam se juntar ao Gabigol em aliados. E hoje dá pra contar que o Gabigol tem pouco moral dentro do elenco. Elenco parecido àquele que ele comandava nos tempos em que dentro de campo resolvia os problemas. Clima péssimo pro Gabigol. Com a diretoria, com comissão técnica e com grande parte do elenco, tudo se encaminha pra que o Gabigol vá embora no fim da temporada quando encerra seu contrato. Resta saber se o Tite ainda vai utilizar o Gabigol. Com um detalhe importante, diante das ausências de Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, entre outros no comando de ataque, são cada vez menos, menores as opções para o Tite montar seu ataque, mas ainda assim, Gabigol segue de fora. Só pra completar, Flamengo que recebe o Penharol precisando vencer e deixar uma boa margem de gols pra que não sofra na partida de volta lá no Uruguai. Obrigado.